Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, de volta com mais um programa Levitas em Ação, da Amacã. Pra quem ainda não conhece o significado de Amacã, presta bem atenção. Amacã é a Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do Estado do Amazonas. Essa é uma entidade que veio aí para dar um apoio para os nossos Levitas da Terra. E o programa Levitas em Ação é a extensão da Amacã, aonde abraça a causa dos nossos talentos, onde nós damos oportunidade pra você, músico, você, artista, cristão, dançarino, musicista, cantores e tudo que é envolvido na cultura cristã no Estado do Amazonas. O programa que veio pra dar vez e voz ao Levita da nossa Terra. Quero agradecer a tua audiência e a você que sempre está conosco neste sábado maravilhoso. Mais um sábado onde Deus está presente, porque Ele está em todos os lugares e esse programa pertence a Ele, porque os Levitas da Terra têm essa oportunidade aqui no nosso programa. E o programa de hoje traz aí várias atividades que aconteceram na cidade de Manaus, né? Porque o programa vai aonde o povo está, aonde está acontecendo um evento. nós vamos lá com a nossa Blitz Cultural. Presta bem atenção onde nós estivemos aí cobrindo eventos. Fomos lá após a barreira, lá na área 313, pastor Moacir e pastora Midian, aconteceu aquele congresso de mulheres com unção bélica. Um congresso muito abençoado aconteceu ali na área 313. E a nossa equipe esteve também ali no residencial Viver Melhor na área 311, cobrindo, marchando para Jesus. Foi muito legal, porque levamos ali nossas bandas da Macan, tivemos ali Carlinhos do Ministério Templos, banda Atron e várias atrações, barracas, guloseimas, brincadeiras e o melhor de tudo, evangelizando para o nosso povo ali do Viver Melhor. Foi ótimo. A Igreja Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia realizou aquele grande culto de celebração, o rei está voltando lá no ginásio do Zezão. O pastor Eliude, ali o presidente do Ministério, deu uma palavra, tivemos algumas apresentações, foi algo maravilhoso e nós não podíamos deixar de dar aquela visitada naquele evento maravilhoso e você confere daqui a pouquinho. E no nosso quadro Momento Vianorte, o nosso grande projeto Palco Gospel, de volta ali na Praça de Alimentação do Shopping Vianorte, tivemos ali a Igreja do Pastor Porto, isso mesmo, e Cepan, que esteve ali conosco com todos os membros e o Ministério de Louvor. Tivemos os convidados, Daniel Simas e o cantor JC e coreografia e muito louvor para você, você confere daqui a pouquinho. Fique aí, que nós vamos voltar já já, logo após o nosso intervalo comercial. Me aguarde. Para se tornar um bom condutor, é preciso aprender com quem se preocupa com sua segurança. E a Autoescola Mesquita tem tudo em um só lugar. Agora com novas e amplas instalações, a Autoescola Mesquita oferece atendimento diferenciado com conforto e praticidade. Autoescola Mesquita, agora localizada ao lado do Shopping Vianorte. Vem para a Autoescola Mesquita, a sua autoescola bem perto de você. Vem para a Autoescola Mesquita! Muito bem, de volta do nosso intervalo comercial. Você conferiu aí o nosso patrocinador oficial, AutoMoto Escola Mesquita, que agora está com sua sede no Shopping Manaus Vianorte. Você que quer aprender a dirigir com segurança, agora tem mesmo muita segurança, porque a Autoescola está dentro do Shopping Vianorte. Certo? Convido você a conhecer essa empresa que está aí para te atender. olha só o telefone 991-03-0757-9103-0757. Vai lá na Autoescola Mesquita, Shopping Manaus Vianorte. Agora vamos às nossas matérias de hoje. Você confere. Começamos ali pela área 313. Lá após a barreira, perto da Casa do Mídio, antiga Casa do Mídio, Lagoa Azul, Mulheres com São Bélica. Bélica, confira aí com o pastor Mídian. O Senhor é абсолютно vizinho. Vem a Cristo, Vem a Cristo, dê a bola da Immontan. Now-bén Burke. Calava aração, que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite, meu Deus. A palavra que vai ser ministrada, Senhor, em cada coração, Pai. É o Deus, que o Senhor vinha, meu Deus, tomar a primazia neste local. É a luz de embora, Senhor, e vamos para cada um que se encontra aqui nesta noite Senhor, e vamos para cada um que se encontra aqui nesta noite Senhor, e vamos para cada um que se encontra aqui nesta noite Programa Levitas em Ação a nossa Blitz Cultural aqui na Zona Norte de Manaus, perto da Barreira área 313, hoje mais um ano no Congresso de Mulheres que muitos convidados inclusive estou aqui com uma pessoa ilustre da cidade de Manaus um homem de Deus, que sempre dá apoio aos eventos cristãos e mais uma vez vamos falar com Jardiel a sua palavra abençoada eu sou o diácono Jardiel Santana e também tenho o privilégio, a honra de estar participando deste evento de Mulheres as Mulheres do Círculo de Oração da Assembleia de Deus, da área 313 e aqui acompanhando as irmãs da área 258 pastor Jessé pastora Ângela Santos, meus pastores e eu como diácono da igreja acompanhando as minhas irmãs auxiliando elas com transporte e também sendo abençoado por esse grande mover de Deus mulheres com são bélica Deus vos abençoe ainda aqui pela área 313 nesse grande Congresso de Mulheres estou aqui com o pastor presidente dessa área 313 pastor Moacir que vai nos dar uma palavra ele que pastorei juntamente com o pastor Midian venho agradecer as boas novas e a Macan que está sempre conosco nos nossos eventos e hoje nós estamos comemorando o 6º Congresso de Mulheres Mulheres com são bélica e hoje nós estamos aqui guerreando com o mundo guerreando com Satanás e nós estamos vencendo em nome de Jesus e eu quero também deixar um abraço para o nosso pastor presidente que está se recuperando de uma cirurgia eu mando aqui um abraço um abraço bem forte e desejando uma recuperação ótima e esperamos contar com o senhor no nosso próximo Congresso de Mulheres sou a pastora Midian da área 313 compondo 4 congregações nossa querida Adão e nesta noite eu venho agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso por mais uma vez nos proporcionar a graça de realizar o nosso 6º Congresso de Mulheres o tema Mulheres com são bélica eu quero agradecer o nosso pastor presidente pastor Jonatas e a pastora Ana Lúcia Câmara e os nossos coordenadores de núcleo pastor Francisco e Patrícia Marques e ao meu esposo pastor Moacir como pastor da área 313 e a todo corpo de obreiro que juntas estamos realizando o 6º Congresso de Mulheres e eu louvo a Deus pela vida da pastora Ana Lúcia que ontem foi a preletora oficial da noite de sexta-feira hoje nós estamos com a pastora e doutora Suzana Araújo e amanhã a pastora Meire e para nós é uma honra receber a nossa querida Boas Nova missionária dos últimos dias na pessoa do pastor Mesquita com a Macan que tenha alcançado vidas para o reino de Deus eu quero agradecer ao Criador de todas as coisas e atributar ao Deus de Israel toda a honra e toda a glória na pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele por ter revelado esse tema que muitos hoje já estão desprovidos das armaduras de Deus então por que o tema Mulheres com São Bélica porque é o tempo da igreja avançar e buscar do reino as armaduras o suficiente para as batalhas diversas que tem assolado a humanidade no meio da igreja e muitas vezes a igreja não sai vitoriosa quando não toma posição mas nós que temos esta unção estamos posicionados e vencedores em Cristo Jesus eu agradeço a nossa querida Boas Nova na pessoa do nosso pastor Tiago Câmara como diretor muito obrigado em nome de Jesus e o que eu tenho hoje a dizer é agradecer a Deus por essa oportunidade nós tivemos luta sim mas tivemos muita vitória e eu glorifico a Deus por toda a família do tempo central rompendo em fé e mais um congresso sendo realizado para a honra e glória do nosso Deus de Israel eu agradeço muito em nome de Jesus estamos aqui no programa Levitas em Ação uma oportunidade maravilhosa eu sou a pastora Suzana Araújo lá da área 109 e sou aqui com a pastora Midian nesse evento de mulheres com uma unção extraordinária e eu sei que essas mulheres são blindadas nesses dias e estão recebendo essa unção diferenciada para realmente se fazerem diferente para serem mulheres que conquistem mulheres que se disponham e hoje o Senhor me dá a graça de ministrar sobre uma mulher que teve um momento que foi chamada por Deus mesmo diante de uma circunstância social que talvez muitos como nós hoje vivemos circunstâncias de crise moral essa mulher foi chamada para ser mãe de um juiz e ela foi a mãe de Sansão e eu creio que Deus também tem nos chamado nessa geração para ser mães de juízes dessa terra juízes que chamam a justiça de Deus não que façam a justiça humana mas que façam a justiça de Deus e eu creio que Deus está derramando uma unção poderosa sobre a vida não só dessas mulheres aqui mas sobre as vidas das mulheres que se dispõem a estarem na presença de Deus eu sou a professora Suzana Araújo da área 109 e sou ligada no programa Levitas em Ação da RBM que belíssimo congresso pastor Moacir e pastor Emendia de parabéns aí nesse evento maravilhoso com preletores bem escolhidos para trazer a palavra de Deus e agora vamos ali conferir Marchando para Jesus pastor Juscelino pastor Carlos foi uma benção ali esse evento com o apoio da Macão nosso palco estava muito bonito preste atenção aí confira esse evento maravilhoso Marchando para Jesus 2019 lá no Viver Melhor área 313 confira vem 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 sobre nós oh 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 adoramos aquele que é perfeito Emmanuel Deus conosco princípio da paz princípio da paz maravilhoso somos a tua igreja amada purificada pelo sangue redentor sangue redentor somos teus filhos então vem então vem vens e não que sobre nó então vem 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 sobre nós então vem 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 sobre nós então vem 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 Onde quer que estevemos com Cristo, Jesus? Onde quer que estevemos com Cristo, Jesus? A vida é tempo pra dizer como eu preciso de você, a minha vida não é nada sem você. A vida é tempo pra dizer como eu preciso de você, a minha vida não é nada sem você. A vida é tempo pra dizer como eu preciso de você, a minha vida não é nada sem você. A vida é tempo pra dizer como eu preciso de você, a minha vida não é nada sem você. A vida é tempo pra dizer como eu preciso de você. A vida é tempo pra dizer como eu preciso de você. A vida é tempo pra dizer como eu preciso de você. A vida é tempo pra dizer como eu preciso de você, a minha vida não é nada sem você, a minha vida não é nada sem você, a minha vida não é nada sem você. Maravilhoso, você conferiu aí que noite esplêndida. Ali o povo do Viver Melhor marchando pra Jesus e no final a concentração ali no pátio da igreja. Foi top das galáxias. Deus é bom o tempo todo. Agora você confere Palco Gospel Via Norte, esse projeto maravilhoso aí. Você que não sabe, segunda-feira a Amacã realiza aqui na Praça de Alimentação o projeto Palco Gospel. Você pastor que quer trazer o seu ministério aqui no palco da Praça de Alimentação do Shopping, entre em contato com a nossa produção nesse número que está aqui embaixo, o 991430258. Hoje você confere aí a igreja do pastor Carlos Porto, né? Igreja de Cristo Pentecostal do Amazonas e CEPAM. Foi maravilhosa essa noite com os nossos convidados aí, Daniel Simas, JC e Romilce da área 17 do lado santo da Teovina da IEDAM. Confere aí! Amém! 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 Essa luta ou me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está, na palma disso eu não tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. a Mais amor, mais amor, por favor, tudo que eu amo Vai lá, mais amor Vai lá, mais amor Eu não vivo aqui 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 Paralheado Esclaseado Eu vim voar Eu não vivo aqui Eu não vivo aqui Jesus teu nome é poça É toda a luz de vida Esclarei o céu Eu não vivo aqui 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 Que bonito, né? A Praça de Alimentação Do Shopping Manos de Norte Louvando O povo ali Que estava apenas visitando E os irmãos que vieram da igreja na caravana Todos louvando ao Senhor Ouvindo louvores ao nosso Deus Que bonito esse projeto Palco Gospel Você confere Quer ligar pra nós Quer fazer aí um momento com o seu ministério Ligue para nós Agora você vai conferir a matéria ali No ginásio do Zezão Com a Igreja Assembleia de Deus do Brasil Na Amazônia Pastor Lilde Como preletor Tivemos várias atrações musicais Danças, teatro Foi maravilhoso Confere Feliz aquele que lê E felizes aqueles que escutam as palavras da mensagem profética E obedecem as coisas que ali estão escritas Pois o tempo do Senhor O tempo do nosso Senhor Está próximo Ava sobre a areia Caiu E a que estava sobre a rocha Ficou firme Mas a que estava sobre a areia Porque um dia Um dia a casa caiu TV Boas Novas Canal 8.1 Estamos aqui Nesse grande culto de celebração O tema O Rei está voltando Estou com o pastor Presidente da Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia Muito obrigado E de Boas Novas Por estar cobrindo este evento É uma alegria estar aqui Eu sou o pastor Elio de Menezes Presidente deste ministério E este grupo Este grupo Este grupo que está aqui É o povo da Do setor sudeste Uma parte Do grupo Irmãos do setor sudeste Hoje nós temos Vários eventos acontecendo E este aqui Eu quis vir para Estar com os irmãos Este que é O Rei Está voltando Para anunciar Que Jesus breve Vai voltar E quem não estiver Preparado Vai Ter uma Surpresa Desagradável Quem estiver Preparado Esperando Jesus Voltar Terá uma alegre É Surpresa Que é a De estar com Ele No Seu Reino Eterno Nós estamos Anunciando Jesus Há mais de 45 anos Assembleia de Deus do Brasil Em todos os estados Da Amazônia E No Brasil No resto do Brasil Com muita alegria Anunciando Que Jesus Está voltando E um dia A casa cai né E Como eu estava dizendo Ainda há pouco Aqueles que não Estiverem Preparados Quando Jesus Voltar A casa vai cair Porque um dia A casa cai Eu ainda sei Que olharás Para mim E com amor Me levantarás E parar Em mim Mano O que é que os anjos vêem Que os faz e se prostrar O que é que os anjos vêem E fazem cantar santo O que eu estava действительно Que os anjos devem ver Que mor incidente E seえ que eu estava dizendo É o que eu estava dizendo Viu só? Que maravilha de evento, evangelismo ali na quadra do Zezão, foi maravilhoso, você conferiu aí. Pois muito bem, meus amigos e amigas, meus irmãos, eu quero agora me despedir, que pena que o programa já acabou, mas sábado que vem estaremos de volta. E não esqueça, esse é o programa das oportunidades, entre em contato com a nossa produção. E não esqueça da palavra profética, a palavra que está lá em Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado pela sua audiência, até sábado que vem, ok?